Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente A troca, bota, babaca no soco Salve, salve, rapaziada Salve, rapaziada Tchau, gravou aí, certo? Salve, salve, tropa, Doug O bagulho é o seguinte Vamos gravar o desempate É, rapaz, você tava um a um Eu cante, tinha que desempatar o bagulho Então vamos desempatar essa porra logo Vá pra casa do caralho O desempate Cante versus Johnny Semifinal, edição 287 Segue o bairro Rapaz, é a Diana, vai, bicho Bateu, tá na bala Nego, pô, o nome mesmo 3, 2, 1 Rádio, 3, 2, 1 Você é o que eu passo E tu não compasso Fala que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado Que seu combate Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom É porque tá em empate E eu não gosto de andar empatando Você sabe é muito bem Tem muitos anos que eu tenho Tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar Aí no improviso Já passou a primeira semana Então pra casa Você vai ficar suave O nome de primeira sempre sim É, é foda, né É foda, né Eu vou ficar suave Eu vou ficar suave Eu vou ficar suave Eu vou ficar suave O nome de primeira sempre sim Eu vou ficar suave O nome de primeira sempre sim Eu vou ficar suave 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 Não tem habilidade, rápido assim, não é só seu boneco e vem pela metade O boneco é pela metade, sou verdadeiro, pra ganhar limbo pela metade Mas eu sou MC inteiro, aí já era, meu mano eu pego só vazia Pra tentar com mim, então faz coisa com você Ele é MC inteiro, agora tá perdido Você é MC inteiro, inteiramente vendido Tá tomado por falar, tenta na próxima que hoje não vai nem dar Ah, é, a batalha de comadre do caralho Mas era uma batalha de comadre Essa aqui que eu acho, pode ser Não, mas tá tranquilo, tô falando de favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Se seu corpo vai parar lá em Niterói Mas eu não lembro de Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adendo Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Jone, cara pra dentro Vai! 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 Eu não sei se você não tem nada, mas o Kani te arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marchalenta. Esse é o procedê. Marchalenta combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô transado, fuma, foda. É fácil fazer a speed flow. O Kani tava dando o hilo até essa. Até essa tava dando o hilo, mas isso é coisa. Até ele, eu não sei. Se eu não ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Merece terceiro. Merece terceiro. Merece terceiro. Se eu respondesse bem aquela última ali, talvez ficasse mais tarde, mas pô. Mas essa aí não foi de final. Não grata, não sume, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você tem que te ajudar. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O Kani te estuda. É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela. Eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois desse eu tive que rir. Tá de marona. Nunca pisou na batalha. Nem falta aqui pra jogar bola. Você falou bem, vai? Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Mas sei que a gente não teve o tratamento do seu dente. Que rir. Que rir. Que rir. Que Battery. Que rir. Ouviu. Não é competente. O que rir. Que rir. Que rir. Que rir. Que rir. Que rir. Falei de dente e de boca Essa bem improvisada É o que tem na boca, você que coloca Vai disparar Deixou no ar Nem foi sujo, tá ligado? É, não, não Deixou no ar, não Deixou no ar Deixou no ar, né? Deixou no ar Deixou no ar Deixou no ar Deixou enquanto eu vejo no ar Falei de dente e de boca Essa aqui é improvisada É o que tem na boca Deixou no ar Deixou no ar Deixou no ar Foi isso mesmo, bem isso Os caras racharam a boca Viraram naquilo Agora era o Andrade e o Mota Então, em uma Foi o Andrade e o Mota Na outra foi o Mota e a Winnie Caralho Então, esse é o primeiro round Meio comadre Meio Tava esquentando É, 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 é Começou a esquentar o primeiro round O segundo round já deu uma melhorada Segundo round o bagulho Ficou mais interessante, tá ligado? Porque o Kant parecia que ia me botar no bolso No segundo nada Eu, porra Protego A partir daí a gente imagina do segundo E pro terceiro round Já ficou mais à vontade É, entendeu? O bagulho já ficou mais Menos tenso, tá ligado? Menos tenso Aí no terceiro round A gente ainda tava equilibrando Na primeira e segunda volta Mas aí ele foi falar de dente Aí ele tomou Aí quando ele veio na outra Na outra, ao invés dele quebrar Fugiu do argumento Ele veio falando Vem na pederastia Porra, duro Porra, tanque pra caralho Não, tá ligado Aí você só deixou Mas chega lá O nego falando Que vai comer a mãe dos outros Vai comer a prima dos outros A tia O nego não perdoa ninguém Não, nem perdoa Deixei, não O anava-se Porque é um bagulho Que o nego tá esperando de nós Tá ligado? Quando ele falou aquilo ali Ele mesmo já esperava tomar a famosa Falou Vixe Debreche O pessoal já ficou esperando Só deixei no ar Foi boa essa história É, cara Graçadinha Rapaziada Beijo na batalha Beijo pra vocês acharam Tamo junto Inspirado Foi um Deus na criança Rapaziadinha É a satisfação Tamo juntão Rapaziada Correto bagulho Topa Pra não gravar aquele react E enorme a tropa Pra cima Tem